BORI CEDES, O CARA DAS BANDAS Você tá aí, bebendo e postando foto com seus amiguinhos Mas é que todos sabem que você gosta de mim E não me esquece, não me esquece É sempre assim, só pra mostrar que você tá bem, que você tá feliz Mas quando chega em casa a saudade aperta aí Agora você que lute, tá abraçando seu travesseiro Tá sentindo a falta do meu cheiro Lembrando os meus beijos Lembrando os meus beijos Tá abraçando seu travesseiro Tá sentindo a falta do meu cheiro Lembrando os meus beijos Você tá aí, bebendo e postando foto com seus amiguinhos Mas é que todos sabem que você gosta de mim E não me esquece, não me esquece É sempre assim, só pra mostrar que você tá bem, que você tá feliz Mas quando chega em casa a saudade aperta aí Agora você que lute, tá abraçando seu travesseiro Tá sentindo a falta do meu cheiro Lembrando os meus beijos Lembrando os meus beijos Tá abraçando seu travesseiro Tá sentindo a falta do meu cheiro Lembrando os meus beijos Lembrando os meus beijos Lembrando os meus beijos E sempre faz o que quer de mim Sempre aceito e digo sim Na carência me ousa Logo abusa E me deixa sozinho outra vez Eu sei que ainda vai voltar Chorando você vai me ligar E eu atento na hora Se repete a história Cai nesse seu jogo Outra vez Porque você me faz de bobo Aproveita que eu te amo e por você sou louco Me machuca meu irmão Me machuca, me abandona, vai embora de novo Me achar, me abandona, vai embora de novo E eu trouxe o de duro Porque você me faz de bobo Aproveita que eu te amo e por você sou louco Me machuca, me abandona, vai embora de novo E arrependida você vai ligar E eu trouxe aí iludido Aquele celular Toco em lugar é no paredão, menino Olha que eu sei que ainda vai voltar Chorando você vai me ligar E eu aprendo na hora Se repete a história Caí nesse teu jogo outra vez Porque você me faz de bobo Aproveita que eu te amo e por você sou louco Me machuca, me abandona, vai embora de novo E arrependida você vai ligar E eu trouxe aí iludido Porque você me faz de bobo Aproveita que eu te amo e por você sou louco Me machuca, me abandona, vai embora de novo E arrependida você vai ligar Eu trouxe aí iludido Até do celular E com queja Sua boca tem Um gosto vinciante que me faz tão bem Eu não consigo mais ficar longe de ti O amor é assim, te juro, eu nunca senti Tô tão feliz Se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em uma tá fazendo juramento E vamos nos amar a vida inteira Amar, amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós vamos juntinhos Já imagina nós brincando com os vetinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós vamos juntinhos Já imagina nós brincando com os vetinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar, amar Igor Guerra Se você quer saber Eu já estou até pensando em casamento Nós dois em uma tá fazendo juramento Nós dois em uma tá fazendo juramento E vamos nos amar a vida inteira Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós vamos juntinhos Já imagina nós brincando com os vetinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar Quero ficar velhinho Ao seu lado, eu e você, nós vamos juntinhos Já imagina nós brincando com os vetinhos Por toda a vida eu juro que vou te amar Amar, amar Amar É melhor parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite, mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo hoje O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite, mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo hoje O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não me encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite, mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo hoje O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite, mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo hoje O resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Igor Guerra Essa música eu fiz pra você Nem perder seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuto até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim, deu nada Frequentemente comparar seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém? Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito E me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Toca o hilo, guerra Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém? Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Igor, guerra Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que fala Eu te amo e fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vingou E apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se E você segue sendo E a maior saudade De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva E tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que fala Eu te amo e fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vingou E apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se E você segue sendo A maior saudade De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos E você segue o foda-se Porque eu quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Vou te excluir Se não se decidir Se não se decidir Vai entregar seu coração Fazer amor é fácil Eu quero um peito Eu quero um peito em sentimento No balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu quero um peito em sentimento Vai Toque o lugar Olha eu tô oficade Porque eu quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito só metade Eu vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim E fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz em todo canto E vem cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu quero um peito em sentimento Olha no balanço da rede Só tomando vento O pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu quero um peito em sentimento Me desculpa se eu lhe acordei Sonhei em você Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Me desculpa se eu lhe acordei Sonhei em você Sonhei em você Partindo E sem se despedir Foi lindo Olha, desculpa Nunca ter falado Quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser A mulher da minha vida Depois desse pesadelo Deu pra se tocar Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Olha, mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Nesse caso A gente não tem um caso mais Seu descaso deixou a gente pra trás Eu não sou mais o mesmo Não vou negar que eu não tô feliz Cê lula tocou, tremeu Eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com a falta Danada de mim Uh, 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 uh Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje eu tô cedo a sua Que bom que hoje eu tô cedo a sua Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje eu tô cedo a sua Que bom que hoje eu tô cedo a sua Não vou negar que eu não tô feliz Cê lula tocou, tremeu Eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com a falta Danada de mim Uh, 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 uh Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje eu tô cedo a sua Que bom que hoje eu tô cedo a sua Melhor ser uma saudade Do que ter uma Melhor ser o que ignora Do que o que procura Que bom que hoje eu tô cedo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos Reacurados, apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Igor Guerra Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade E me bateu uma saudade Daquelas que o coração age 199925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Ah Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E derrama Derrama Cerveja Algo que é apaixonado Eu sei que não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade E me bateu Eu sei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa E derrama Derrama Cerveja Me bate com o meu passado Na fila de um supermercado Levei 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 Depois Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual a dela Eu não tinha um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse Tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça e duas caixas E se inveja O dela Comprar de família Do lado Mais apaixonado Do que nunca Igor Guerra Me bate com o meu passado Na fila de um supermercado Levei Três segundos Parado Tentando Reconectar A mente Voltar O passado E na mão dela Uma aliança Não dê Uma forma De carinho Que chama Tal de pedrinho Que vem no colo De um sujeito E ela recebeu Os dois Aos beijos Ela se casou Teve um lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual a dela Eu não tinha o poder Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse Tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas De cerveja Com tela Compras de família Do lado Tô com um litro de cachaça E duas caixas E duas caixas Ou vai saber notícia minha em todo canto da cidade Vai receber uma foto minha aí no seu whatsapp Olha que eu não vou te dar o gostinho de não ter notícia minha E vai curtir cada história da minha volta por cima Vai! Ou só pra tu me beber, só pra tu me bebejar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Ou só pra tu me ver feliz, pra me ter que superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar Vai! Vai! Tu vai chorar, vai chorar É o que eu quero apaixonar Chora! Chora! Ou vai saber notícia minha em todo canto da cidade Ou vai receber uma foto minha aí no seu whatsapp Olha que eu não vou te dar o gostinho de não ter notícia minha Ou vai assistir cada história da minha volta por cima Ou só pra tu me beber, 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 só pra tu me Vai chorar Chama em lugar Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho que o povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Igor Guerra Agradecer sempre, agradecer sempre Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim e tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Perdido tentando me encontrar Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão da gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer? Pra brincar, pra abusar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E eu já tô com o Igor Guerra E eu já tô com o Igor Guerra E eu já tô com o Igor Guerra Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu só Olha que eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu e o Gué Sei que contigo eu falhei Sei que também te magoei Mas tô aqui no teu portão Só pra pedir o teu perdão E por favor Não me diz que não Quer mais voltar com a nossa relação Lembra dos momentos bons que já viveu comigo Amor, perdoa por favor E eu te amo, eu te amo, eu te amo E sempre vou dizer Não quero outra pessoa no mundo Eu só quero você E não dá mais pra viver em paz Se no lado da cama tá tão frio aqui sem você E sem você E sem você E por favor Não me diz que não Não me diz que não Quer mais voltar com a nossa relação Lembra dos momentos bons que já viveu Lembra dos momentos bons que já viveu comigo E se no lado da cama tá tão frio aqui sem você E sem você E sem você E com guerra 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí